A CIDADE NO BRASIL Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Deniz o Católico. Meus amados irmãos, eu quero fazer aqui uma reflexão, uma análise, um comentário sobre um breve vídeo do Papa Francisco que está circulando e que para mim é a essência do Evangelho. Aqui mostra também a ortodoxia do Papa Francisco, não somente falando em questão dogmática, mas falando da essência do Evangelho, daquilo que é a primazia da vontade de Deus no Evangelho. E eu queria que você pudesse ver o vídeo e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre esse vídeo aí. Porque, por incrível que pareça, eu já fui assim, no início da minha conversão, eu fui assim, passei muitos anos da minha vida agindo desta forma que o Papa Francisco aí demonstra. Veja o vídeo, por favor. Eu sou presunto do Evangelho. Eu sou presunto do Evangelho. Eu acho melhor do Evangelho. Eu olho para alguém assim, um pouco de desprezo. Eu te agradeço, Senhor, porque tu me has salvado, porque não sou como esta gente que não capisce nada. Eu vado em chiesa, eu vado a mesa, eu sou espostado, eu sou espostado na chiesa, esses são os divorciados pecadores. O teu coração é assim? Você vai ao inferno, né? Para se aproximar a Deus e dizer, Senhor, eu sou o primeiro dos pecadores. E se eu não sou riuscito a... Se eu não sou caduto na esporcizinha mais grande, é porque a tua misericórdia me ha preso pela mão. Questo é o atingimento do Evangelho. Graças a ti. Bem, amados irmãos, como nós podemos ver aí no vídeo, né? A gente vê aí uma ortodoxia do Papa Francisco. Não estou falando de uma ortodoxia no sentido dogmático, né? De falar de dogmas, de doutrina, naquele aspecto dogmático mesmo. Mas eu falo de uma ortodoxia da essência do Evangelho. Aquilo que Cristo, de fato, veio anunciar para nós. E muitas vezes a gente age desta maneira que o Papa Francisco pergunta, né? Se aquelas pessoas estão agindo assim. E por incrível que pareça, no início da minha caminhada, quando eu comecei na igreja, quando eu comecei a aprender a doutrina da igreja, quando eu comecei a ler as escrituras, por incrível que pareça, eu comecei com esse pensamento aí, né? De um certo nível de superioridade. Um nível de grandeza espiritual. Não que eu fosse alguém aí como Santa Teresa da sétima morada, mas longe da primeira. Até acho que nem a primeira morada direito eu consigo viver. Mas, assim, eu me achava dessa maneira. A ponto de um dia, assim, vendo esse vídeo, eu fiquei me lembrando que um dia teve um momento na minha caminhada que eu comecei a olhar para o mundo e vi o mundo com a maldade que estava, a perversidade, a multiplicação da iniquidade e do pecado. Eu olhei assim para mim mesmo e disse assim, Rapaz, se o mundo, veja a prepotência, veja aqui a prepotência e o intuito de se colocar diante de Deus como sendo alguém justo. Não alguém que foi justificado por Deus, mas alguém justo por minhas próprias convicções e forças. Eu cheguei a dizer assim, quem me dera que o mundo fosse como eu, né? Aí eu comecei a dizer, porque eu não mato, eu não roubo, eu não adultério, eu não fico cobiçando as coisas ali. Ou seja, eu comecei a fazer uma lista imensa. E isso me faz lembrar, esse vídeo aí do Papa Francisco que nós acabamos de assistir, me faz lembrar esta parábola. Jesus contou uma parábola para pessoas que pensavam como eu pensava, que pensam, que pensam ainda como essas pessoas que o Papa Francisco vai dizer. O Papa Francisco diz, olha, se você se acha, você é tão prepotente, tão arrogante, você se acha superior aos outros, que você olha, ele até diz, né? Você olha alguém por cima do ombro, né? Olhando por cima do ombro como se estivesse por cima da carne seca e você vai dizer, olha, aquela ali é adulta, aquela dali é prostituta, aquele ali é homoafetivo, aquele ali é isso, aquilo outro. E você começa a citar o pecado de todo mundo, você começa a falar do pecado das pessoas como se você fosse alguém justo por si mesmo. E quando na verdade não há justiça alguma, há apenas uma ilusão. Nós nos iludimos achando que nós somos bonzinhos, que nós somos justos. E Jesus contou uma parábola para nós, para todo aquele que pensa ou que já pensou, como eu já pensei desta maneira, capítulo 18 de São Lucas, versículo 9, Jesus vai dizer assim, né? Ou melhor, São Lucas vai dizer assim, Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam. Veja, a glória do homem é uma glória vã, uma glória como fumaça, que com o primeiro vento desaparece. como se fossem justos, veja, que se vangloriavam como se fossem, não era que eram justos ou que são justos, é como se fossem justos e desprezavam os outros. E aí Jesus conta a parábola, subiram dois homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano, ou seja, um pecador público, um pecador publicano, um cobrador de imposto, um pecador. Um pecador, como se diz na linguagem católica, alguém que comete um pecado público. O fariseu, em pé, orava no seu interior desta forma. Graças te dou, ó Pai. Aqui a oração começa até bem, ó. Graças te dou, ó Pai. Por quê? Porque o Senhor me salvou? Veja o que ele vai dizer. Graças te dou, ó Deus, ó Pai, que não sou como os demais homens. Aí ele vai dizer, ladrões. E você, quando vê um ladrão, você critica, você julga o ladrão. E aqui eu não estou, meus irmãos, olha, pelo amor de Deus, não me venha aqui colocar aqui comentários, dizendo, ah, o evangelho mamão com açúcar. Eu não estou falando dessa falsa misericórdia que tem sido apregoada aí, que as pessoas podem viver como quiser, da maneira que quiser, e no final das contas vai terminar tudo em pizza e todo mundo vai para o céu. Não estou falando dessa tolice. Isso chega a beirar a idiotice, tolice. Não estou falando disso. Estou falando de alguém que se acha justo. E se achando justo, pensa que pode condenar os demais. Veja, porque eu não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros. Nem como o publicano que está ali. Olha, nem como esse publicano que está ali. Aí veja o que Jesus vai dizer. Aí ele vai dizer, ele continua ainda assim, vai descendo, né? Jejum duas vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, veja, o publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu. Mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este, o publicano, voltou para a casa justificado, e não o outro, pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então veja, esse vídeo do Papa Francisco, ele tem a essência do Evangelho, de alguém que deve olhar para dentro de si mesmo e perceber, Senhor, como ele conclui o vídeo dizendo, Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque se a tua mão não me sustentasse, se a tua misericórdia não me sustentasse, eu já teria caído nos pecados mais assombrosos que a gente possa imaginar, nos pecados mais tenebrosos, nos pecados mais abomináveis que a gente possa imaginar. Nós precisamos olhar que nós fomos feitos do mesmo barro, se o meu irmão é falho, é pecador, eu também o sou. Se ele caiu naquele pecado horrível, e eu não caí, eu não tenho que me achar superior, mais santo, mais justo, do que o outro, do que ele. Eu tenho aqui, me humilhar diante de Deus, e dizer, eu te louvo, Pai, eu te agradeço, Pai. Por quê? Porque se o Senhor não tivesse me sustentado com a sua misericórdia, eu já teria feito pior do que esse irmão está fazendo. Pior, 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 pior. Por quê, meus irmãos? Porque, na verdade, nós somos pecadores. Porque, na verdade, nós somos frutos da mesma matéria. Terra, terra, também pode ser, vamos dizer assim, que dado o nome de humus, humus, sujeira, aquela terra preta, suja, que não serve para nada, a não ser para adubar alguma coisa. Então, que nós possamos olhar, meus irmãos, para dentro de nós mesmos, e compreendermos, ah, eu não sou tão, eu já não sou tão santo como eu imaginava que fosse. Eu já não sou tão santo como eu pensei que eu era. E a gente precisa pensar muito nisso. Porque, se não, do contrário, ah, meus irmãos, do contrário, do contrário, nós cairíamos nas mais, podemos dizer, desgraçadas situações que a vida nos propõe aí impulsionada por Satanás. Então, meus irmãos, a essência do Evangelho é esta. São João Batista, no início da pregação, da sua pregação, ele disse que eu diminua para que ele cresça. Que eu diminua para que ele seja visto. que eu desapareça para que ele seja visto. Por que é que Nossa Senhora pouco aparece nas Escrituras? Porque ela quis se esconder para que o seu filho fosse visto. Que nós possamos aprender isso. E aprender isso com misericórdia. São Mateus, capítulo 5. São Mateus, capítulo 5, vai dizer que bem-aventurados. Veja, é muito lindo isso aqui. São Mateus, capítulo 5. Veja o que Jesus diz. Meus irmãos, eu não tinha pensado nesse versículo, mas veja o que Jesus vai dizer. É o versículo... Deixa eu encontrar aqui. E... Misericórdia é o que diz. Bem-aventurados os que são misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados... Aqui, São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Então, se nós queremos alcançar misericórdia, só há um meio de alcançarmos misericórdia. Sendo nós mesmos, para com os outros, misericordiosos. Deus abençoe você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, apareceu aqui de surpresa, estava aí zapeando e encontrou esse vídeo, peço a você, se inscreva no canal, ajuda esse canal a ser visto pelo próprio YouTube como um canal que tem uma certa relevância para que ele possa indicar esse conteúdo para mais pessoas. Dá uma curtida no vídeo também e se inscreve aí. Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.